Olá, companheiros, companheiras. Aqui é o Josinaldo Cabeça, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Em nome de nossa categoria, eu quero parabenizar o DIESAT, Departamento Inter-Sidical de Estudos e Saúde do Ambiente de Trabalho da classe trabalhadora. É o DIES da Saúde, porque o DIES acessora o movimento sindical nos números, na economia, e o DIESAT é sobre a saúde dos trabalhadores e as condições do ambiente de trabalho. Então, são duas entidades importantes. Mas o DIESAT, nesse momento, completa 40 anos e a gente quer parabenizá-los. Parabenizando o DIESAT, é agradecer ao DIESAT pelos estudos sobre a saúde e as condições de trabalho da classe trabalhadora, onde as doenças ocupacionais adquiridas no local de trabalho precisam ser combatidas. As CIPAs, que as empresas até hoje comandam, é importante conhecer o DIESAT, porque o DIESAT é quem mostra os números, os trabalhadores que adoecem, as doenças ocupacionais, tudo isso é o DIESAT que assessora o movimento sindical com os números, para que os sindicatos, o movimento sindical, paute as empresas nas melhorias do ambiente de trabalho, dando condições dos trabalhadores produzirem sem se adoecer, com as condições básicas, com as condições que a gente merece. Portanto, nesse momento de 40 anos do DIESAT, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos parabeniza o trabalho realizado pela diretoria do DIESAT e pela fundação do DIESAT, de tanta luta, mostrando que os trabalhadores adoecem por falta de investimento do capital, das empresas. Então, é importante esse conhecimento. E o Elenildo, nosso diretor aqui, participa da diretoria do DIESAT, já foi presidente e hoje é atual vice-presidente. Então, parabéns ao DIESAT, parabéns ao trabalho e contem sempre com os Metalúrgicos de Guarulhos. Grande abraço e não vamos parar de fazer essas pesquisas, esses estudos, para que os trabalhadores possam ter um ambiente sempre melhor. Parabéns a todos pelos 40 anos do DIESAT. Legenda Adriana Zanotto